Música Voltem no show, porque cada show que vocês virem, vocês vão ver uma coisa diferente. Música E aí, somente o... What's the bad? E aí? E aí? Tudo bem? Escapou? E foi aí? Não, sim. Tava vontade de dançar, não é? Não, não, não. Não, não, não. Não sei pra dançar. Não, não sei pra dançar, não é isso, velho. É, eu não sei pra dançar. É, eu não sei pra dançar. É, eu não sei pra dançar. Eu não sei pra dançar. É, eu não sei pra dançar. Will I turn this down, yeah? Ei, eu estou aqui com um pouco, então... Tem um celular aqui, ó... Ah, é que desliguei um pouco isso, mas... E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo.